Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Urubuí, Presidente Figueiredo, seu Virgílio, querido amigo. Eu queria dizer que naquela época não havia essas emendas, muito menos emendas secretas. Você conseguia, se tivesse prestígio, recursos para o seu estado. Se não tivesse, não conseguia os recursos. Isso aqui mudou a vida de Presidente Figueiredo porque foi o início do boom turístico. Aquele índio é do projeto. Esses quiosques aqui, eles são da prefeitura que a renda para quem queira investir exatamente no turismo. E ali embaixo nós temos uma expressão linda do rio. É o rio Urubuí. É muito bonito. Olha só, ali você tem aquele contraste entre o restinho de areia, um pouco encachoeirado e aquela outra parte. É muito bonito. Agora, uma coisa interessante que eu queria deixar bem claro é que eu inventei essas emendas obrigatórias. Inventei como prefeito de Manaus. Aí o Brasil todo começou a seguir. Inclusive o governo brasileiro começou a seguir. Só que as emendas que eu criei para os vereadores participarem também do meu governo era assim. Tudo claro. Portal da Transparência. Vereador fulano destinando por lugar tal. Então, se eu chego ao Senado, é óbvio que eu vou fazer emendas transparentes. Exigir que elas passem para o Portal da Transparência. E, ao contrário, condenar todos os colegas, homens e mulheres, que porventura insistam nessa prática que não é honesta, de emenda secreta. Isso dá em não realização da obra, dá em desfalque de dinheiro público. A emenda tem que ser clara, transparente. E foi com esse espírito, quando não era obrigatória a emenda, que viu o projeto tão bonito. Me encantou a figura. Por mim, eu transformaria a nossa cidade cada vez mais, tendo elas uma cara indígena. Porque isso mostra o orgulho que nós temos de termos mais de dois mil anos de civilização indígena antes de Cabral chegar ao Brasil. Esse é o Urubuí. É isso mesmo, senador. O presidente Figueiredo lhe agradece, porque ao longo desses anos, a essa época era a época do prefeito Fernando, e aí o senhor aceitou o desafio e trouxe aí o Urubuí, as primeiras modificações, as primeiras versões do Urubuí. E aí, hoje, a gente tem atrativo turístico, a gente tem emprego e renda, a gente tem sustentabilidade, não só na agricultura, mas também com o ecossistema do nosso município. Se não fosse esse start, hoje não seria o presidente Figueiredo, que é hoje. Lógico, já passaram por reformas, já tiveram mais emendas. Outros prefeitos, ao longo do processo, também já fizeram modificações, melhorias. Mas está aí. Está um trabalho seu, uma dedicação sua para o Estado e para o município de presidente Figueiredo. E o retorno é a gente, todo sábado, todo domingo, ter esse atrativo turístico, as pessoas vindo ao redor de Manaus, de Manaus, área metropolitana, até Boa Vista, direto para o presidente Figueiredo. Isso é um sucesso, isso é o retorno de tudo para o nosso município e tudo graças ao senhor. O senhor vai retornar, vai ter respeito pelo Estado e vamos fazer muito mais. E eu fico feliz porque em tudo que é município que eu ando, tem lá o dedinho da nossa participação, tem lá a nossa preocupação em desenvolver aquele município. E agora com as emendas, que para mim, se eu for senador, as emendas vão ser claras, não vão ser secretas. Quem pensa em emendas secretas, tire o cavalinho da chuva, porque não vai ter. Vai ter emenda clara, nítida, portal da transparência, honestidade, honradez, para que a obra saia inteira e saia de verdade. Senador, e temos que lembrar, nessa época, 94, 95, 98, que o senhor ajudou o município, o senhor não tinha emenda impositiva. Hoje é muito fácil gerenciar emenda impositiva, porque todo mundo tem sua cota à parte, os deputados, os nossos senadores. O senhor correu atrás do ministério, brigou com os ministérios e fez acontecer o município de Presidente Figueiredo dar esse buro no turismo. Imagine o senhor lá, com emenda impositiva, ainda puxando mais recursos dos ministérios com a força e a honradez que o senhor tem, o poder de comando e a sua liberdade dentro dos ministérios e do nosso Congresso. Eu penso muito em transformar o Amazonas numa potência turística, uma potência ambiental, uma potência industrial, com a força que a gente pretende dar à Zona Franca, e uma potência turística. Cada emprego no turismo gera seis, sete outros empregos em cadeia. Então, a gente tem que estimular o turismo, porque uma preocupação que eu tenho e que me levanta muito a moral para lutar é gerar empregos. Eu não me conformo de ver meu povo sem trabalho. Eu não me conformo de ver meu povo com dificuldade de colocar o pão à mesa. O turismo pode ser uma grande saída também somada à Zona Franca e somada a outras iniciativas. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.